Música O agendista de volta direto de Belo Horizonte Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela sua companhia Gente, olha só o que tem aqui na minha mão, olha Solvetes exóticos Já pensou a degustar sorvete de caipirinha, cerveja, café e até sorvete saudável? Pois é, veja só um trechinho Música Hummm, sorvete, tudo de bom, não é? Bruno, você come comida japonesa? Gosto muito Conhece o wasabi então? Sim, é meio picante Isso, a raiz forte Isso Já tomou sorvete de frango e do passado? Nunca, novidade Muito bom, gostei mesmo Flechia, caipirinha, café e até sorvete salgado Tá vendo? Delícia, gente, isso é aqui em Belo Horizonte E daqui a pouquinho vocês vão conhecer jovens talentos em São Paulo Mas antes, tem um recadinho da Cris Fala a verdade, você já pensou em rio? Tchau Tchau